Remadruma Yoga é um dos temas que, do ponto de vista do Jyotis, ajuda a gente a entender uma configuração onde a nossa mente não sabe muito bem recorrer a apoio a outros elementos. Então, isso tecnicamente é quando a Lua, no nosso mapa natal, não tem nenhum dos cinco graxas elementais, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter ou Saturno, e nenhum dos signos ao redor, nenhum dos signos dentro, e não tem nenhum aspecto considerável, o que isso significa? A pessoa tem a tendência inata a, quando tem problema, dizer que ela vai ou resolver o problema sozinho, ou ela vai mandar o mundo tomar e vai, tipo, não fazer nada além disso, ok? Existem efeitos colaterais também de ter outros graxas no mesmo signo do Chandra, mas na média. O Chandra é quem nos torna um elemento social. A nossa vontade de falar com mãe, a nossa vontade de falar com namorado, a nossa vontade de falar com amigo, a nossa vontade de falar com vizinho, a nossa vontade de se conectar, e tipo, não tá ali conversando sobre questões interessantes, tá querendo saber como o outro tá, ok? Dá importância a saber como o outro tá, tem a ver com o Chandra. E se você tem um Chandra, digamos assim, meio que nem aí para os outros, isso significa que quando você tiver um problema, não é que os outros não necessariamente vão estar nem aí para você, mas você na média não vai ter uma característica de procurar ajuda nos outros. E isso pode ser uma coisa boa para uma pessoa que tá praticando yoga e tá lá sozinha no mosteiro ou qualquer coisa que seja, mas do ponto de vista do Jyotish do Sul da Índia, isso tende a ser um comportamento social não muito benéfico, porque aquela é uma sociedade pró-coletiva, ok? Bom, então isso vai ser considerado dentro do Jyotish um dosha, um problema, uma questão assim que você tipo, posso escolher? Ah, então melhor não, só tipo, posso dar a volta. Então, o que a gente deve fazer para dar conta desse quadro? Terem a percepção de que todo o nosso Lua, né? Todo o nosso Chandra vai estar em algum Urashi, vai estar em algum signo. E esse signo vai ser a nossa porta de conexão com a vida. No teu caso, tem a ver com o trabalho, ok? Então, isso explica como a gente já estava conversando antes. Aonde o teu Chandra está, mesmo que você tenha que ir a Madruma Yoga, ele é um signo, ou seja, ele é uma parte da tua existência. E ele é uma casa também, ele é um bava. Você entender qual é o signo que ele está e qual é o bava que ele está, ajuda você a conseguir saber aonde você tem mais naturalidade, porque o Chandra está ali, não tem jeito, não tem para onde correr, de se envolver afetivamente com as pessoas de forma que você dê interesse em saber como ele está. Saber como que essa pessoa está, sem querer, tipo, nada, sem querer... Você só quer saber como que a pessoa está porque você se importa com o outro, ok? O Chandra é a nossa energia de se tornar, não é a palavra certa, não é amarrado, é tipo como uma argila, entendeu? Se tornar uma coisa só com o outro e não exatamente estar junto. O Chandra, ele quer, tipo, a sensação da mãe amamentando o filho. No momento em que aquilo dali está acontecendo, o leite, o cordão umbilical, todas essas relações que, de fato, interligam um processo psíquico ao outro, é o Chandra que garante, ok? Então, seja no teu caso, através mais do ambiente do trabalho, seja para outras pessoas em outros signos, seja no teu caso, do ponto de vista das suas casas, mais o teu processo de espiritualidade, de busca de algum desenvolvimento pessoal e etc. Nutrir esta potência, dentro do lugar onde essa semente tem um solo favorável para existir, vai ajudar você a desenvolver o apreço, o entendimento, a verdade de que isto, sim, é válido para a sua vida. Ok? Porque se você não desenvolver isso, você vai continuar sendo uma pessoa, não vou dizer necessariamente antissocial, mas associal. E, tipo, conexões com as pessoas, elas vêm e vão, mas eu não me grudo a elas. Elas são, tipo, o teflon, sabe? Você passa ali numa água quente. Quando eu estava lhe pôndo uma panela de teflon, aí eu peguei só a água do feijão quente e mexei assim, e aquilo ali solta. Entendeu? Porque é da natureza daquele material não ser aderente. Isso, para algumas coisas, pode ser bom. Por exemplo, você trabalha num lugar onde existe uma energia psíquica problemática, no sentido de que é um hospital ou qualquer coisa assim. Que você precisa ter uma relação com as pessoas, você pode até se relacionar, sabe? Se interessar ali. Mas depois você precisa aprender a desligar. Ok? Então, essa é uma... Cuidado com essa palavra, ok? A gente já está aí há algum tempo de vídeo, já pode falar assim. Essa é uma configuração meio psicopata, no sentido de que ela não dá nenhuma natureza intrínseca de conexão. Ok? Isso não necessariamente vai tornar você um Hannibal Lecter, mas o Hannibal Lecter tem um negócio desse, entendeu? Tipo, é a capacidade de não sentir. E esse não sentir, num grau muito aflito, aí teria outras combinações para ver um negócio desse. Um último comentário, que eu acho que é importante, é você, na medida em que a gente terminar aqui a gravação, saber qual é o signo que isso está. Para sempre que tiver algum astro transitando ali, você fala, ah, isso daqui de repente é uma janela temporária, onde eu posso, nesse momento que está acontecendo mais ou menos essa conjunção, me desenvolver nesse setor. Por exemplo, um trânsito de um Júpiter, um trânsito de Saturno, ou coisas assim sobre o teu Lua Natal, vai ajudar você a ter essa boia, essa, digamos assim, essa pranchinha. Ok? Muito bem. Vamos fechar aqui a gravação. Guru Om Guru, Sri Jaya Guru 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 Guru Om Guru Om Guru, Sri Jaya Guru Guru Om Guru Guru Om Guru, Sri Jaya Guru